O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou nesta terça-feira que não aceitará intimidação. A declaração foi dada após a investigação aberta na véspera pelo Tribunal Superior Eleitoral por questionar a transparência das urnas eletrônicas. Aceitarei intimidações. Vou continuar exercendo meu direito de cidadão, de liberdade de expressão, de criticar, de ouvir e atender, acima de tudo, a vontade popular. Eu não interfiro em poder nenhum. Interfere no Executivo. Essa derradeira interferência, querer escolher, querer dizer à população que essa urna eletrônica é inviolável, ele é confiável e é abusada da inteligência de todos nós. Bolsonaro, que busca a reeleição em 2022, há anos questiona, sem provas, a confiabilidade das urnas eletrônicas em vigor desde 1996 e através das quais ele mesmo foi eleito. A investigação no TSE vai determinar se o presidente cometeu os crimes de abuso de poder econômico e político, uso indevido de meios de comunicação, corrupção e fraude, entre outros, em seus ataques ao sistema de votação eletrônica e a legitimidade das eleições gerais de 2022. A mais alta justiça eleitoral também pediu ao Supremo Tribunal Federal que investigue o presidente de extrema-direita por supostamente espalhar notícias falsas durante uma transmissão do Facebook na última quinta-feira. Na live, ele expressou sua convicção de que houve fraude nas duas últimas eleições presidenciais, informando que ele deveria ter vencido na primeira rodada em 2018. A intensificação da ofensiva de Bolsonaro contra o sistema eleitoral coincide com a queda de sua popularidade e com a publicação de pesquisas que prevêem sua derrota contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Legenda Adriana Zanotto